Fala galera, estou com a idade, seja bem vindo aqui no canal. Eu sou o Pabu, seja bem vindo. Eu sou o Arthur. Battle Stars. A gente está mostrando como jogar, mas a gente vai para o próximo. Eu já sei como a gente joga, a verdade de jogar as drogas. Morreu. Isso é bem forte. Vamos fazer magia, né? E o ultimo vai dar um soco na cara. E o ultimo vai dar um soco na cara. A gente toda a edição é muito fraca. Eu sei. Muito forte. Ah, tem mais um ali. E o ultimo vai dar um soco na cara. E quem não sabe o que é esse, o que esse jogo é esse, é uma série no Netflix que é do The Seven Deadly Sins se chama. É a série. E é muito legal. Agora sou eu. E aí? E agora é o Twino. Lembra aí. E aí de parte. É, é com dois, é com dois. Com dois pro pai. É dois. Sim, também não. Eu sou o próximo. Sim. É, você tá conseguindo... É você que tá com fulanoide? Não, né? É o computador, eu acho. Sei. Sei. Ótimo. Toma. Eu tô com fulanoide. Me ajuda. Onde é você? Eu não sei. É você mesmo que tá com fulanoide? Tá com fulanoide? Tá com fulanoide. É! 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 Não é. Não é. É, não é. Muito rápido! Eu sei mais do que eu! Seria mais forte que eu! Eu sei mais forte que eu. Você tem? Vai fazer mais forte que eu! Eu sei mais forte que eu! Não é por causa disso. Eu também vou fazer muito especial. É por causa do seu... o Twiggle, ele é muito resistenso. Resistente. 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 É? Tá quase cansado. É verdade. Resistente. Ele... Você pode dar mais dano. E esses soldadinhos foram muito pouco. Eles são muito... Bracote. Isso aqui é o que essa peça? Sei lá, velho. Eu acho que quando morrer, ele renasce aqui. Sabe, quando você morrer nessa batalha, sou eu que não sinto. Não. Foi o Parkin que matou ele. O Rockin. Complexo. S. Ganhou o S. S é bom? Eu... eu... eu ganhei o B. Agora... É. Dá pra ver. Eu acho que é o Rockin superior. Não. Tô jogando o cara mesmo. What? Jogar coisa... Onde que... O que eu tenho que fazer? Tem que coletar essas coisas aí no chão. Mas essa missão é muito fácil. É. Faltam só umas duas. Sério? Onde que ele tá? Isso aí. Como que você sabe que só falta a mesma jeito que tá escrito? Como que... Como que... Como que... Como que... Como que... Como que... O Rockin me ajuda a achar. Mas pra que o Rockin veio então? Pra proteger a Rockin. Se veio um perigo. Por que não veio Meliodas? Eu espero que vocês tenham gostado e deixem o seu gostei. Já? Tchau. Um abraço pra todo mundo.